Olá, esse é o gel Volumão da Hot Flowers. É um gel lubrificante que provoca e enrijece a ereção e causa a sensação de inchaço no pênis, indicado para o homem que quer elevar o nível de prazer, para quem tem alguma dificuldade de ereção e também na segunda relação seguida, quando o pênis pode não estar com o mesmo vigor. Legenda Adriana Zanotto